O que seria um dia de alegria por estarem a caminho de um sonho prestes a se realizar se transformou num pesadelo para essas meninas e suas mães. Elas foram enganadas por uma agência de viagens que agendou as passagens aéreas, mas não as pagou, causando todo um transtorno material e emocional às crianças. Nós compramos a passagem em novembro e nós ficamos sabendo agora que dia 4 de dezembro a passagem foi cancelada, só que é um dia antes delas embarcar que a gente ficou sabendo disso, a Gol não tem culpa disso, mas que a gente levou um calote da agência. Nós investimos muito nisso aí e caiu tudo por terra por causa de uma dona de agência que não cumpriu a palavra dela no que nós pagamos a passagem, efetuamos a passagem com ela e a passagem simplesmente não existe. Quatro crianças e a técnica do grupo iriam para Porto Alegre, onde participariam de um intercâmbio com outras alunas e professoras daquela cidade. E a expectativa era grande para esse encontro. Estarmos todos organizados para participar do intercâmbio esportivo na modalidade ginástica rítmica, lá em Porto Alegre, no Clube Grêmio Náutico União. A treinadora está esperando a gente, toda a equipe, o ginásio, o alojamento, tudo pronto para recebermos. São ginásticas que têm experiência a nível internacional. Uma das ginásticas dela é reserva da seleção brasileira. Então, assim, são ginásticas que estão dentro do cenário nacional. Com o localizador das passagens aéreas, as mães tentaram por diversas vezes fazer o check-in pela internet, mas não conseguiram. Diante disso, elas vieram até o guichê da companhia aérea para saber o que poderia estar acontecendo. Foi quando tiveram a notícia de que as passagens haviam sido canceladas no dia 4 de dezembro. As mães registraram o boletim de ocorrência na segunda DP e o caso foi registrado como estelionato. Através de mensagens, Andréia Ribeiro, dona da agência, disse que resolveria o problema. No dia do embarque, mesmo diante de todo esse impasse, as mães foram com as crianças para o aeroporto. Em nenhum momento, a proprietária da agência se encontrou pessoalmente com as mães. Apenas mandava mensagens dizendo que estava resolvendo o problema e pedia calma. Fomos até a agência Voyagem Turismo, que funciona na zona sul da capital, mas não havia ninguém por ali. A empresa é pequena e funciona na parte da frente de um imóvel residencial, que também estava fechado e, aparentemente, há um bom tempo. Quando vocês iam na agência, alguém atendia vocês? Não, fechado. Tudo fechado. E mais gente procurando ela lá também e a agência fechada. Então outras pessoas podem ter sido vítimas dessa situação? Ah, tenho certeza. Todos os lugares que a gente vai nas outras agências, fala que chegou pessoas lá que foram lesionadas por elas. Foi enganada. Na página da empresa, numa rede social, algumas pessoas reclamam do péssimo serviço prestado pela agência.